Não vejo, não vejo a hora Que estarei olhando para você Glorioso dia, minha alma canta És a razão do vencer Em teu abraço eu suspiro, você me atrai Com um doce aroma que flui da tua boca Nessa dança eu me perco, você me envolve Em cordas de amor O teu amor não sufoca, mas eu me aprisiono Em doces memórias de belos momentos Quando me encontrava, nos finais de tarde No nosso jardim Não vejo, não vejo, não vejo Eu vejo a hora que estarei olhando Olhando para você Glorioso dia, glorioso dia Minha alma canta És a razão do vencer Tu és Em teu abraço eu suspiro, você me atrai Com um doce aroma que flui da tua boca Nessa dança eu me perco, você me envolve Em cordas de amor O teu amor não sufoca, mas eu me aprisiono Em doces memórias de belos momentos Quando me encontrava, nos finais de tarde No nosso jardim Você pode seguir suas mãos aos céus e cantar Eu não me cansarei de te amar Tu és a melhor escolha que eu já fiz Meu coração chega a paralisar Ao ver tua sombra Passando sobre mim Eu não me cansarei, não, não Eu não me cansarei de te amar Pois a melhor escolha que eu já fiz Meu coração chega a paralisar Ao ver tua sombra Passando sobre mim Uh, 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 uh Cansarei de te amar Na, 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 na Mas a melhor história é que eu faço Meu coração chega a paralisar Ao ver tua sombra Passando sobre mim Eu não me cansarei, não, não Eu não me cansarei de te amar Pois a melhor escolha é que eu já fiz Meu coração chega a paralisar Ao ver tua sombra Passando sobre mim Ao ver tua sombra Ao ver tua sombra Passando Você pode agir suas mãos aos céus e adorar o Senhor Nesta noite Uou 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 Aplauda o nome do senhor, aplauda o rei, aplauda o rei